Fala aí filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Clash of Clans no canal E desta vez meus amigos, pra falar pra vocês Caraca mano, a atualização tá chegando velho Tá chegando e tá chegando mais próximo, tá batendo na porta aí Vamos esperar porque o negócio vai acontecer mais breve do que a gente imagina E meus amigos, é o seguinte velho, trouxe dois vídeos falando da atualização Se você não vê esses vídeos, vou deixar aqui nos cards Amigos, se você tá curtindo essas paradas que eu tô trazendo pra vocês Já começa deixando like nesse vídeo que ajuda demais Se você não é inscrito no canal, se inscreva pra mais informações sobre Clash of Clans E a parada é o seguinte, acabou de sair aqui, saiu agora em exatamente agora Um minuto depois, eu tô fazendo esse vídeo aqui A Supercell postou lá no Twitter oficial do Clash of Clans Essa imagem que vocês estão vendo, que delícia E essa imagem nos mostra coisas um pouco diferentes Se a gente vê um centro de vila nível 8 um tanto quanto diferente A gente vê umas árvores ali cobertas por neve A gente vê também aqui uma árvore de Natal Que muito provavelmente será a nova árvore de Natal Que bonitinha, bacana, interessante E a frasezinha O inverno está chegando Isso me lembra muito Game of Thrones Mas enfim, cara, muito show de bola O inverno está chegando velho E é o seguinte, além disso tem o texto aqui Em breve teremos algumas espreitadas Prontas para você Entretanto, apenas deixamos você saber que O inverno está chegando Aí meu amigo, que louco velho, que louco velho Nova atualização está próxima Muito provavelmente depois dos Sneak Peaks Do Clash Royale Começou o Sneak Peak ontem Muito provavelmente vai hoje, amanhã E já começa a atualização Nós teremos aí os próximos Sneak Peaks Da atualização do Clash of Clans Meu amigo, tomara que venha coisas boas Para a gente aí Para a gente voltar a jogar O Clash of Clans como a gente jogava antes Mas é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês gostem desse vídeo Vou deixar aqui para vocês Três vídeos aqui na tela Para vocês escolherem aí Continuar assistindo o vídeo do canal Se você não é inscrito tem um botão que vai aparecer aqui também Para você se inscrever no canal E é isso aí meus amigos Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui, falou Aquele abraço E é isso aí Fui